Isso aqui é técnica. Eita! Eita! Vai no meu pé! Alguém vai cagar! Ah, não põe dois toques. Vai ser quanto jogo? Vai ser quanto jogo? 3x0 Brasil, 2 do Neymar, 1 do Fred. Pô, 3x0 tu vai roubar o meu placar? Para aí, vai ser quanto jogo? 2x1. 2x1? Brasil. Não acredito, tu acha que o Brasil vai tomar um gol? Jogo apertado. Jogo apertado rapaz, 3x0. Isso aqui... É que nem os índios, quando se preparavam para a guerra. Ah cara, isso é viadagem. Paraíba, porra! Matias botando maquiagem. Sou selvagem! Ah, você não quis botar... Não deu. Quer dizer, não deu não, eu esqueci. Qual que nem o Brasil? Olha que forte! Uh huh huh呼! Chegou contra, por favor. Valeu aí, jogador. Por que que tá 0x0, aparelho? O time do México tá marcando muito, tá se fechando muito, tá difícil pro Brasil sair. O México tá contratando muito contra-ataque, então tem que ter cuidado com isso. Esse entende de futebol. Esse entende. Se esse fala, vai pro YouTube. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Out of expectation em Fortaleza. Here comes Neymar. Over the wall. Rui, out of bounds. Seu Rui. Boa Paraíba Mais um, hein 1x1 1x1 2x1 Mateus